Nesse vídeo eu quero trazer pra vocês a build atualizada do grifo, né, depois de todas as mudanças que teve nas árvores de habilidades do jogo, né, que agora diminuiu de 5 pontos de total pra você aumentar tudo pra 3, então eu trouxe aqui atualizado pra vocês verem que ainda é extremamente quebrado isso aqui, cara. A build do grifo, pra mim, é disparada as builds mais divertidas do jogo, né, depois que eu testei a primeira vez eu realmente me apaixonei por essa build aqui, ela é realmente muito gostosa de jogar no jogo. Vocês podem ver, ó, dá 3 mil, 4 mil de dano por segundo no Igni, né, e é muito legal você fazer, como vocês podem observar, está na dificuldade de marcha da morte, é um arquigrifo, ok, então foi derrotado com a maior facilidade do mundo. Agora eu vou fazer um pequeno teste aqui com a Zarakna, que é o bicho mais irritante desse jogo, ele é muito complicado, mas com a build do grifo tudo fica mais tranquilo, né, você tem um controle maior, você usa o Yarden ali no chão, ele fica mais lento, e o Yarden, também, quando ele está rompado no máximo, ele começa a dar uns daninhos de raio no inimigo, então fica tudo bem tranquilo de se jogar com essa build. É uma build muito simples de montar, né, você só precisa do set do grifo, depois você vai aprimorando outras coisinhas ali, no caso das poções que eu estou utilizando, estou usando só o Elixir do Trordo e o filtro de Petri melhorado e só, isso aqui pode ficar melhor se eu melhorar o filtro, mas enfim. Em questão do equipamento, eu nem uso as espadas para jogar com essa build, eu estou usando todo o equipamento do grifo, basicamente, tudo do grifo, e três glifos de Igne ali no peitoral, né, o ideal é você colocar na armadura inteira para aumentar o máximo possível do dano do Igne. Também a habilidade da armadura em si, o bônus, que permite eu usar um sinal após o outro sem gastar vigor, e aumenta a intensidade do sinal com o sinal Arden, né, quando eu estou dentro do sinal Arden. O que é interessante é que vocês podem ver como que está gasto meus pontos, eu basicamente maximizei o que eu uso mais, o mais interessante ali é o Igne, maximizei o Queen, e também maximizei o Yardin, que dá todo esse conjunto de dano. Preciso explicar muito sobre como funciona, tudo aqui, vocês viram ali, basicamente, com o Yardin do máximo você vai passar, dá um pouco mais de desaceleramento e dano, e o Igne vai queimar e vai dar mais dano e etc, não tem muito segredo. É só ser equipado do jeito que está, que vai funcionar, ok? Aqui é o seguinte, controle de raiva é uma habilidade interessante, que quando o meu vigor está abaixo, permite eu usar pontos de adrenalina para utilizar sinais, o que deixa meu sinal quase infinito ali, dependendo das poções que você está usando e da situação, mas só o 7 do grifo, em geral, já faz isso com muita maestria, né? Eu estou usando também o frio congelante, que faz o meu sinal Ard congelar os inimigos, e quando ele não congela, ele dá 5.312 de dano. Então é um build muito versátil, né? Você pode matar vários inimigos de vários tipos, inimigo que se ele é fraco, muito forte contra o Igne, o inimigo, por exemplo, você usa o Ard ali, com o dano de congelamento, vai suprir esse inimigo e vai ficar bem mais interessante, né? Ainda mais que você pode usar duas vezes, vai congelar, aí vai deixar um controle de grupo ali dos inimigos muito legal. Então, basicamente, essa é a build, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui, tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!